Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Toro da Vida. Eu sou Yo-Kai. O vídeo de hoje é um OCP, uma oficina de criação de personagens. O tema dessa OCP é um pouco teórico, como alguns que eu faço aqui, são menos planejados, são mais orgânicos de fazer. E eu gostaria de debater a mente como um holograma. Primeiramente, entender um pouco o que significaria, o que eu quero dizer com holograma, né? Essa teoria que eu vi várias vezes sobre o universo como uma espécie de representação, uma espécie de holograma, uma espécie de sombra ou de devaneio, de construção da nossa mente sobre o externo. Ou seja, a gente interpretar o externo como se o externo não fosse real e tudo que a gente enxergasse fosse ilusório ou uma construção arbitrária, por causa que o nosso ponto de vista de construção das coisas, o modo como ele toma as formas, o modo como ele toma a realidade, é um pouco, no mínimo, digamos, tem uma palavra por isso? Inconclusivo? Uma boa palavra? Ou talvez, não inconclusivo, mas aleatório, ou impotente, ou muito pouco abrangente também, pode ser, talvez, antropocêntrico, uma palavra possível, mas a minha pegada não é ver o ambiente externo como um holograma, mas inverter a pegada. Inverter isso no sentido do que? Não é o ambiente externo que é fictício, que é vaporoso, que é nublado, que é nebuloso. O que é nubloso é a própria mente. O ambiente externo, ele é aquilo que a gente enxerga, ele é aquilo que está dado, ele é a materialidade. E, nesse sentido, ele é toda a forma, em toda a sua potência, em toda a sua transformação, em toda a transitoriedade, em toda a efemeridade possível da forma das coisas. Sejam as formas do micro, do ambiente micro que a gente tem aqui, que é as relações de vida, as relações de crescer, de interagir com as coisas, de se alimentar, de reproduzir, de morrer. Ou o macro, que seria uma coisa onde as fronteiras dos conceitos desabam, e a escala e a amplitude das coisas vão para uma imensidão tão grande, que qualquer tipo de palavra, ela simplesmente se dissolve, e não tem potência explicativa, não tem potência descritiva, não tem... Ela acaba perdendo toda a sua energia, dentre as relações que tem uma gama de energia, uma gama de tempo e espaço gigante demais. Isso, por isso também que a gente pensa que o holograma, que esse mundo fictício, que esse mundo teatral, né, seria o externo. Mas eu estou invertendo aqui. A mente como holograma é que a mente é o holograma. E não o externo é o holograma. O externo é a realidade. O externo que a mente, que a gente interage, que a gente experimenta, é real. Ou seja, a transferência de energia é real, a transferência de forma é real, a transferência de intensidade é real. Todas as mutações possíveis, todos os elementos químicos, que não são necessariamente elementos químicos, porque a ilusão não está no externo, a ilusão está no interno. Essa é a teoria, eu estou invertendo. Ou seja, todos os conceitos que a gente usa para descrever são conceitos efêmeros, são conceitos convencionais, conceitos vaporosos, eu diria. Mas conceitos necessários, necessários para que a conjuntura de estruturas de labirinto mental, de labirinto cognitivo, ou labirinto humano mesmo, para que a gente se dignifique como um interpretador das formas, um interpretador dos conceitos, a gente cria pilares invisíveis, bases invisíveis. Por exemplo, todo conhecimento humano, todo conhecimento possível sobre tudo, é um holograma, mas não um holograma das coisas não serem aquilo que a gente diz que elas são, mas um holograma de que elas são muito mais do que a gente pode dizer sobre elas. Então, o holograma não é uma realidade falsa, ele não é uma realidade, digamos, ele é uma realidade sutil, uma realidade simplificada. O que eu quero dizer é que a gama de informação do que as coisas são de fato é, numa escala tão ampla, numa escala tão abrangente, numa escala tão gigantesca, que é impossível, entre aspas, porque eu não sei que se impossível existe ou não, compreender a realidade. Então, o holograma é as fronteiras do labirinto da nossa mente, que significam o meio, e o meio é isso que a gente está significando, só que ele não é só o que a gente está significando, ele é muito mais. Ele é infinitamente mais. Ele é inalcançável, inal... inabraçável. Aquelas palavras absurdas, né? Não tem como ser aprendido. Você não pode aprender o que é certo ou errado, você não pode aprender o que é verdade, você não pode aprender o que é matéria, o que não é matéria, o que é objetivo, o que é subjetivo. Você não consegue aprender o que é um mais um. Por mais que você imagine acreditar que sabe o que é um mais um, você, como eu falei, o holograma é a mente. Um mais um existe na realidade, não estou dizendo que ele ainda existe. A palavra existe, o conceito existe, a localização objetiva pode existir, mas aquela localização objetiva, ela é muito sutil. Nossa apreensão é sutil. Ela é muito mais do que a gente pode aprender. Ela é muito mais do que a gente tem capacidade. A gente não enxerga todas as cores, a gente não ouve todos os sons, a gente não consegue pensar todos os pensamentos, a gente não sincroniza com todas as ideias. A gente não esgota a realidade. A gente nunca esgota a realidade. Por isso que toda vez que a gente chega e põe um ponto final nas coisas, uma verdade, é um holograma. Toda vez que a gente põe um conceito, a gente põe um lastro, põe uma base, um axioma, é um holograma. É um holograma na sua forma necessária de não dar conta das coisas. Então a mente como holograma é uma mente que não consegue abranger o que significam as coisas. Ela para. Ela literalmente chega numa espécie de limite, não limite. O limite é onde ela entra em harmonia com o meio e onde o meio se rende, meio que se rende, meio que se molda de acordo com o que a mente acha que ele é e não tem problema nenhum. Isso não é ilusório, isso é a realidade se pondo como ela mesma. Só que esse limite também é um limite que não é limitado. É um limite infinito, como eu estava dizendo. Então a verdade, ela é uma verdade que, numa espiral, ela se renova a cada instante e ela se torna uma verdade a cada instante e ela se dissolve a cada instante ao mesmo tempo, sem que isso tenha problema algum. Então, um mais um é dois, a cada instante, ele não é, também é aquele paradoxo de ser e não ser, ele é e não é ao mesmo tempo, ele se dissolve e ele se torna, ele dissolve e se torna, ele não é as duas coisas. E isso ao infinito, ele pode se tornar o que você quiser que ele se torne, ele pode se dissolver como você quiser que ele dissolva. Você pode conceituar e fazer intelecto, fazer cognição e fazer racionabilização, racional, racionalizar a realidade do jeito que você conseguir. Seja você há mil anos atrás, seja você há mil anos no futuro, seja você no presente. E é tudo equivalente. Não tem conhecimento e episteme superior a uma outra. Não tem desequilíbrio. E aí que está o ponto. Não tem posse. Não tem posse sobre as coisas. As coisas são livres. A realidade é livre. A realidade é tanto livre para os humanos, quanto é livre para o vento, quanto é livre para os outros animais, para as formigas, para as bactérias, para os vírus. A realidade é livre para qualquer outro ser que exista, para pedras, para asteroides, para o sol, para a galáxia. A realidade é livre. Ou para Deus, tanto faz. A realidade é livre. O humano pode não ser livre porque ele está em uma espécie de sincronia, entre aspas, ele é humano, porque a gente dissolve também. O humano é um axioma. O humano é uma base. O humano é um holograma. O humano é um labirinto. Então, a gente se dissolve também. A gente se dissolve porque a gente não sabe de onde a gente veio, de onde a gente veio não nos pertence. Por exemplo, o ar, a comida, a água, não tem posse. É transformação. É constante fluxo. Mas pode ser... O mesmo fluxo também, em si, ele é não fluxo. Ou seja, mesmo essa conceituação de fluxo é um labirinto, é um holograma, é simplificação. Eu falei, é inapreensível. Entendeu? E é por isso que eu estou dizendo que a mente, ao aprender, ela apreende fantasmas, mas não fantasmas externos, fantasmas de informações desorganizadas, de informações simplificadas, de informações que são muito, mas muito, mas muito mais complicadas do que a gente sequer pode imaginar. E mesmo com o consciente coletivo, que é um consciente social, que é um consciente construído no decorrer do tempo, que é a nossa sociedade, a nossa sociedade, ela não é uma sociedade do presente, é uma sociedade construída no decorrer de 50 mil anos, no mínimo, bem mais, na verdade. É uma sociedade construída no decorrer de toda a existência da galáxia, de toda a existência do universo, de toda a existência da existência. Então é uma coisa que a amplitude geral é toda a amplitude, não é a amplitude da parte. Mas tá, vamos focar só no conceito antropocêntrico de humano e dizer que a nossa compreensão é construída no decorrer da nossa evolução, evolução também, entre aspas, como seres sancientes seres de consciência, né? Porque a gente pensa que é consciente. Tudo bem. Vamos alencar isso com uma decisão convencional, adequada para o momento, só para conseguir conversar, né? Tudo bem, adequamos isso. O ponto é... Eu nem lembro do que eu estava falando. Eu me perdi um pouco. Mas de um modo ou de outro, para você ter uma apreensão das coisas no presente, a bagagem que você teve de toda a cultura humana, de todo o processo cultural humano, no decorrer de todas as culturas que justificam você a estar agora afirmando alguma coisa. E essa afirmação, ela está literalmente dando um sabor, dando um gosto, dando um sentido, um significado, dando uma cor, dando uma realidade para algo que é muito mais real do que a gente pode sequer imaginar. e a nossa história inteira humana é muito, mas muito, mas muito estalar de dedos, então ela nunca dá conta de... Enfim, de conseguir, por mais que a gente tenha conhecimento acumulado, eu lembrei mais ou menos do que eu estava falando, a gente tenha conhecimento acumulado de toda essa existência humana, social, e esse conhecimento acumulado de como coletividade, como coletividade de pessoas, como se fosse uma mente coletiva, que se transpõe de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, mesmo assim, mesmo acumulando muito e muito conhecimento, todo o conhecimento que a gente acumulou é infinitamente sutil, é infinitamente hologramático, é infinitamente labirinto. Por mais que a gente consiga descrever partículas, por mais que a gente faça tabelas periódicas, por mais que a gente faça axiomas aqui e ali, significado, sentido e direções, por mais que a gente pense que existe tempo, por mais que a gente pense que existe espaço, por mais que a gente pense que existe qualquer coisa, matéria, antimatéria, energia escura, matéria escura, conceituações cósmicas, cosmológicas, conceituações morais, conceituações aplicadas de maneira científica ou não científica, tudo isso, toda essa gama inteira de cultura gerada pela humanidade num piscar de olhos da existência, num piscar de olhos da completude das coisas, é vazia, é efêmera e é sutil. e é um holograma. Então, a coletividade da nossa sociedade, como toda a sociedade, como toda a sociedade, desde o início da civilização até o fim dela, vai ser um holograma. Não importa para onde a gente vá. Não importa se a gente criar um sol, não importa se a gente se estender por bilhões de anos ou trilhões de anos daqui para frente, não importa se a gente extinguir a espécie daqui a um século. ainda assim vai ser sutil e vai ser um holograma. Eu acho muito interessante a gente pensar na gente como uma espécie e ter orgulho de si mesmo, porque, teoricamente, a gente tem que conviver com essa consciência, digamos, em termos leigos, em termos amplos. Então, eu acho muito interessante conviver com essa consciência, essa, enfim, materialização das fronteiras, do significado, do sentido da vida ou do sentido na existência. Acho muito interessante e, através dessa dignificação, desse orgulho, dessa determinação, através da sua própria espécie, harmonizar a sua própria espécie, harmonizar os comportamentos da própria espécie, harmonizar a relação interna da própria espécie e tirar todas as fronteiras que a gente tem que agir como espécie. A gente não pode agir como indivíduo, a gente tem que agir como coletivo. A gente tem que otimizar todo o processo científico. Eu estou dizendo que tem no sentido de que não faz diferença. a gente vai cair no vazio de um modo ou de outro. Porque é amplo demais. Mas a gente tem que fazer uma loucura, uma dança, sabe? Uma... Como é que eu posso dizer? A gente tem que interagir com essa intensidade de maneira que seja satisfatório, sabe? Que seja uma existência satisfatória. Mesmo que seja um piscar de olhos, que essa existência seja digna. E essa existência só pode ser digna através da soma de toda a civilização. E a soma de toda a civilização é a soma que pode dar vazão e estender temporalmente o máximo possível a espécie humana na existência da forma humana, da tendência humana, da cultura humana na existência cósmica. Então, quanto mais longe a gente conseguir, mais digno é. E quanto melhor, no sentido de quanto mais gente conseguir chegar até o fim, é melhor. É muito mais interessante e muito mais digno, por exemplo, ter uma decadência suave, onde vai decaindo porque não tem o que fazer, do que ter uma decadência abrupta. Ou seja, o planeta entra em colapso e você, em cerca de duas décadas, morrer todo mundo. É muito mais interessante se você ver que não tem mais como fazer nada, que você vai ser extinto, que a espécie humana vai entrar em colapso, vai virar poeira, mas fazer essa decadência em, sei lá, milhares de anos, talvez, milhões de anos. E viver como espécie, como coletividade, durante mais milhões de anos. Ou bilhões, talvez. Então, é muito mais interessante você abraçar a extinção, abraçar a efemeridade, no decorrer de bilhões de anos, evoluindo como espécie, sem abandonar ninguém, e tendo dignidade individual em todas as vidas, em todo o seu processo de integração, de solidificação e de desintegração posterior, ou seja, de decomposição da existência, no seu processo de cem anos de vida. Ou, se você conseguir estender essa vida mais, ou transferir o cérebro, ou mudar o corpo, N coisas podem ser feitas. Mas, é muito mais interessante se a sociedade inteira, como massa, como massa inteligente, como massa potencial, construir e moldar a forma, mesmo que ela ainda seja um holograma, realidade é realidade, não estou dizendo que a realidade não é real, não estou dizendo que ela não é palpável, ela é real, ela é palpável, ela é sólida, ela é aquilo que a gente enxerga. Mas, como eu estava dizendo, ela é muito mais do que a gente pode enxergar. Mas, voltando, a pegada é, esse holograma, ele não pode ser, por enquanto, digamos, solidificado, materializado, mas, quem sabe, ele possa se tornar mais denso, mais sólido, no decorrer de muito tempo. e no decorrer de acúmulo, muito acúmulo, mas mesmo todo esse acúmulo, ainda vai ser insignificante, ainda vai ser efêmero, ainda vai desaparecer. Não tem como. O ponto é, é fatalista. O ponto é fatalista, não tem como sair disso. Mas, voltando. Então, acho muito mais interessante, gente, como, com orgulho da nossa cognição, com orgulho da nossa capacidade, construir e elevar todo mundo, todo mundo, todo indivíduo, todo ser que participa da sociedade, junto no mesmo barco, que é o nosso barco, que é a nossa espécie, para um destino, de maior prosperidade, moral e existencial, onde todos possam, viver adequadamente, até um momento, onde não tenha mais vida. Que o sol, entre em colapso, sei lá, um outro, um asteroide, atinge o planeta, ou, uma galáxia, choque contra nós, como vai acontecer, ou, sei lá, acontece o colapso, de algum tipo de colapso, onde a gente se torna, tipo, absolutamente impotente, e refém daquele negócio. Como a gente é, por exemplo, quando uma bala atingiu a nossa cabeça, individualmente falando. Pensa que uma bala atingiu a humanidade, a cultura humana, entendeu? É a mesma metáfora. A bala é o que quer que seja, qualquer fenômeno cósmico, ou qualquer fenômeno existencial, seja o campo magnético da planeta, seja, sei lá, o núcleo do planeta colapsar, por algum motivo, seja o sol colapsar, seja o nosso sistema solar colapsar, coisas que estão fora da escala de controle, fora da escala de reação humana, e não são causadas por humanos, como a maioria dos nossos dilemas. O nosso próprio sofrimento, o sofrimento como civilização, o sofrimento como sociedade, é auto-infligido. É extremamente estúpido. A gente é uma raça extremamente burra, extremamente estúpida. como coletividade, não estou falando de ninguém, pessoal, mas como coletividade. A gente é tão inteligente quanto uma pedra, e tem tanto significado quanto uma pedra. Mas não é essa a pegada. A pegada é, como eu falei, é efêmero. O ponto é, a pedra dura do jeito dela, a gente pode durar do nosso jeito. O nosso jeito, ele é um pouco mais maleável, porque é mais dissolvido, porque não tem uma forma constante, a pedra demora para mudar de forma, o humano não demora para mudar de forma. Você tem 70 anos, você muda de forma. Você transmite a sua forma para os seus descendentes e vai indo. É como se você nunca morresse, porque por mais que a sua memória resete, a sua transmissão genética e a sua, enfim, propagação hereditária, seja cultural, seja material, é transmitida para as novas gerações. Então, você meio que morre, um conceito de morte, eu estou usando aspas, mas não está dando para ver, você meio que morre, mas não morre. Porque quem está vivo é que nem a bactéria. Falam que as bactérias são o único ser e por mais que uma bactéria morra, ela se clona na próxima. Se você entender que a reprodução, que não é clone, que é junta de junção de gametas, é uma espécie de clonagem também, porque você muda o conceito, muda a interpretação, só para adequar, você pode dizer que a gente é uma bactéria. que a gente está propagando e se clonando de maneira diferenciada. É uma clonagem um pouco mais complicada, complexa, mas é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. A bactéria, ela se clona e ela é igual a sua posterioridade, o seu filho, é igual ao pai. Então, o pai e o filho não tem diferença. A gente pode dizer a mesma coisa da humanidade, por mais que tenha junção de diversidade de gametas e diversidade de DNA e variações diversas no cinto de... Enfim, é a mesma coisa. A gente é herdeiro das bactérias, a gente é como se fossem filhos das bactérias, diferentes dos nossos pais, nesse sentido, porque somos pluricelulares, somos mais complexos e blá blá blá. Mas a gente também pode dizer, se a gente quiser se indir, falar, não, eu não quero ser uma bactéria, eu quero ter uma fronteira. Então a gente pega, então aqui, quando você virou humano e é dado o nome e o conceito humano, então a partir daqui você é a mesma espécie, você é a mesma pessoa, você é o mesmo indivíduo. E ninguém tem individualidade, porque todo mundo é dependente da totalidade das mutações genéticas, das variações genéticas, da totalidade da coletividade social mesmo, na abrangência de toda a civilização, em todo o período de tempo, espaço que a gente vive e convive. Então você pode muito bem dizer que por mais que a sua consciência se esvaia, você vive, você se propaga. Assim como uma bactéria que virou um clone, a gente é um clone corrompido, um clone mutante, um do outro. E é uma teia social e é o mesmo indivíduo. Então, é como se fosse um tecido mesmo. É um tecido de existência orgânica. E ele não é um tecido nas partes, ele é um tecido no todo. Você pode dizer que a bactéria é um indivíduo. Não tem problema. Assim como você pode dizer que a coletividade de bactérias é um indivíduo. E você pode fazer a mesma coisa com o humano. Você pode dizer que o humano é um indivíduo e você pode dizer que a sociedade como um todo em todos os seus membros, em todos os seus bilhões de habitantes são um indivíduo. Então, a ideia é cuidar de todas as células, cuidar de todos os indivíduos para que todos os indivíduos tenham a mesma dignidade e a mesma existência para que assim a gente eleve o nível de existência, eleve o nosso nível de dignidade, eleve o nosso nível de orgulho como espécie e através disso vá até o limite da decadência porque a decadência é inevitável. Tudo tem um processo de construção, desconstrução e a decadência é inevitável. Seja ela no dia seguinte, seja ela no ano seguinte, seja ela na célula, ou seja, eu posso morrer, ou seja ela na espécie, a espécie pode morrer. Ou seja, na vida, a vida pode deixar de existir, no planeta, porque eu não sei como é que funciona, porque a própria vida é um conceito de fronteira e a própria vida é arbitrária. mas voltando, a pegada é vamos até onde der e do melhor jeito possível. E a gente não está indo do melhor jeito possível, essa é a crítica. E eu estou dizendo que o holograma mental é um holograma que deve ser densificado, ele não vai deixar de ser um holograma e a realidade não vai deixar de ser realidade. A realidade é material, a realidade é a sua transformação em formas, é todas as formas possíveis, é toda a sua pluralidade. só que toda a apreensão dela é arbitrária. Então, essa é a pegada. Tira o ego, aumenta a dignidade, aumenta o orgulho e tira o individualismo e aumenta a coletividade, aumenta a reciprocidade, o companheirismo, a cooperação e a coexistência, diminui a competição, diminui o controle e se aumenta as possibilidades de conjuntamente se acender a uma existência plena daquilo que a gente considera como humano. Não que vá ser inferior, tipo, se decair numa reta vertical antes de todo mundo morrer amanhã. Não tem variação de melhor ou pior, como eu falei. Eu estou dizendo que vai ser muito mais divertida essa dança na insanidade do abismo da existência se ela for uma dança que decair, eu estou fazendo a reta errada, decair lentamente. Aqui tem espelho, câmera e vídeo. Então, lentamente ela for decaindo aí sim quer dizer que a gente teve uma existência digna. A gente está, eu não sei o ápice, eu não sei quando a gente vai chegar no topo da amplitude da existência humana e eu não sei quando vai ser a decadência. Isso é insondável, como eu falei, é uma informação complexa. Mas eu espero que a queda seja uma queda digna, que a gente morra de pé como espécie. bom, como o indivíduo nem sempre dá morrer de pé, Mas a gente tenta morrer com dignidade. Bom, como vocês podem ver, também pandemia e não tem dignidade nenhuma na sociedade é completamente desestruturada. É injusta demais. Noção de justiça moral também, que enfim, esquece, eu estou falando de num conceito convencional dentro da nossa estrutura de pensamento e a nossa estrutura de relações humanas, que é, como eu disse, um holograma. Mas enfim, indo em frente. Obrigado por me ouvirem, pessoas, e até o próximo vídeo diferenciado. Se vocês querem criar personagens com isso, pensem em deuses. Personagens divinos. Até mais, pessoal. Falou.